Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando a mente toda E eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E o seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Nem quando a gente vai se ver de novo Pra eu te ter de volta na minha cama De calcinha pra minha blusa Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Fim de noite Fim de noite Vamos mudar isso hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Um dia te fez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez E da última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez